Cresceu a oferta de cursos à distância aqui no Brasil e a taxa de estudantes que concluíram a graduação no tempo certo foi de 33% no ano passado. É o que diz o Censo do Ensino Superior de 2018, do ano passado, divulgado hoje. A modalidade de educação à distância foi o destaque do Censo do Ensino Superior 2018, divulgado pelo INEP. A oferta de cursos nessa modalidade aumentou quase 28% no ano passado e nos últimos 10 anos o número de alunos que ingressam nessa modalidade triplicou. O Censo 2018 mostra um número, um aumento na oferta de cursos à distância. Então, realmente, os cursos à distância, no tamanho do Brasil, é uma necessidade e o Ministério da Educação apoia isso para que a educação, nesse caso superior, chegue a todos os cantos do Brasil. Ainda segundo o INEP, mais de 1 milhão e 200 mil estudantes concluíram o ensino superior em 2018, 5% a mais do que no ano anterior. Destes, mais de 1 milhão eram de instituições privadas e quase 260 mil de instituições públicas. Mas a taxa de conclusão, ou seja, o índice de alunos que se formam no tempo certo, ainda está em 33%. Embora seja maior do que países como Portugal e Holanda, o governo quer melhorar essa taxa para que os alunos se formem dentro do prazo. O Censo, junto com a avaliação, no caso, por exemplo, do Enad, permite uma política pública de apoio à qualidade do ensino superior.